Salve, Maria Imaculada! Muitos se manifestam aqui nos comentários do YouTube, de uma forma educada e cordial, me perguntando do porquê eu ataco os protestantes, e ainda me propõem uma espécie de unidade entre protestantes e católicos e tudo mais, né? Eu vou responder com todo respeito, porque estão me perguntando educadamente, eu vou ser educado na hora de responder. Mas eu deixo claro aqui, o que eu falo é em cima de fatos e verdades. Eu não utilizo, por exemplo, o relativismo aqui neste canal. E até com todo respeito a essas pessoas que estão me perguntando educadamente, mas eu posso dizer que jamais vai existir uma unidade, uma unidade que vocês imaginam, porque, para começar, não existe nem unidade entre os próprios protestantes. Reparem bem que cada denominação protestante tem a sua livre interpretação do que é, por exemplo, situações vindas das Sagradas Escrituras, por causa da sola escritura. E muito mais ainda relacionados a N temas diferentes. Ou seja, há muitos desencontros, há muitas brigas entre as seitas e seus apêndices. Então, para começar, não há unidade entre protestantes. Até irônico que certa vez eu vi um vídeo de um rapaz implorando uma unidade entre as seitas que vêm do apêndice calvinista. Eu até respondi o vídeo do rapaz falando que nunca vai existir uma unidade. Porque cada um pensa de uma forma diferente. A sola escritura, enfim, tudo isso daí criou uma bela de uma confusão entre os próprios protestantes. Que hoje estão, inclusive, protestando até Jesus Cristo. Muitos até já estão se afastando de Cristo e estão indo para o Antigo do Antigo Testamento. Já estão se comparando aos judeus. Já estão colocando até quipá já na cabeça. Então, já estão até... Alguns já estão quase que naquele pezinho de negar a Cristo. Outros estão dizendo que Cristo é uma coisa. Outros, outra coisa. Há matérias e até algumas que são piores, que essas aí nem são sérias, falando que Jesus Cristo é um transexual. Então, para ver o que aconteceu. E não existe uma unidade entre protestantismo e católicos. Já vamos colocar isso daí de uma forma clara. Não existe. Não existe uma unidade entre quem está em heresia ou quem está em cisma. É, porque você tem várias e várias e várias rupturas vindas desse ato, né? E observem que em meus vídeos eu trato dessas questões. Eu jamais aqui vou atacar pessoas. O que eu falo é em cima da crítica dos atos que as pessoas falam, de algumas situações que as pessoas fazem, né? Cometendo heresias, negando dogmas, fazendo só de escritura, né? É isso daí que eu trato nos meus vídeos. Eu nunca vou fazer um ataque pessoal, né? Às personas. Jamais vou fazer. O que eu faço aqui são críticas em cima de atos que são heréticos, né? Isso daí são críticas para você exortar as pessoas. Eu efetuo críticas às heresias, como por exemplo a sola escritura, que é algo abominável. A negação dos dogmas, por exemplo, que podem levar o sujeito ao arianismo, ao nestorianismo, ao apolinarismo, até um nome meio complicado, monofisismo. Enfim, entre tantas e tantas negações que o sujeito pode cair nisso daí, né? Aliás, estas heresias que sempre foram combatidas pela Santa Igreja, inclusive desde o começo, né? Desde o século... Desde o ano 200 depois de Cristo, desde o século 3, 4, desde a Patrística, né? Você sempre teve um combate da Santa Igreja a essas heresias. Por exemplo, pegamos o Conselho de Trento, que foi realizado para uma resposta da Santa Igreja Católica à Revolução Protestante. Você vai ver que a Igreja sempre realizou explicações do que estava ocorrendo referente à cristandade naquele momento. Sendo através de concílios, audiências, bulas encíclicas vindas ao Papa, a Santa Igreja nunca deixou seus filhos jogados por aí, né? Por quê? Porque existe uma unidade. Existe uma unidade vinda do Papa, que vai descendo para os cardeais, bispos, para o Núncio aqui no Brasil, que é o embaixador de Roma, do Vaticano, como se fosse o representante máximo do Papa aqui no Brasil. Então, há uma santa hierarquia. Os filhos da Igreja não estão soltos por aí, livres, leves, soltos, para pegar as coisas e saírem interpretando, ou saírem desobedecendo o cacismo da Igreja Católica? Eles podem errar, claro, podem errar. Podem cair no pecado de errar. Mas há ordens, há uma tradição vinda de Cristo. Esta aqui é imutável. Mas temos sim que criticar e exortar as pessoas que acham, por exemplo, que a Bíblia caiu do céu prontinha, prontinha, né? Sem nenhuma trajetória de escolhas dos cânons, por exemplo. Por exemplo, também uma coisa que me incomoda bastante é a negação da cristandade dos primeiros séculos, que muitos protestantes fazem. Por exemplo, para muitos protestantes, o cristianismo começou em 1517. Ou seja, você teve um branco desde a morte de Cristo, desde a subida dele aos céus, ele saindo aqui da terra aos céus, que ele foi crucificado, ele não deixou nada, não deixou ordem nenhuma, é tudo relativizado, né? Ou pessoas, né? Também eu já vi vários e vários pastores protestantes falaram que pessoas até que se aproveitando disso fundaram a igreja como se nada tivesse acontecido. Jesus Cristo deixou ordens claras. Deixou uma hierarquia, Pedro, que vem hoje até Francisco. Isso é claro, isso é límpido. A negação disso é uma completa heresia. E não existe uma unidade entre os protestantes e suas apêndices. Até irônico, não existe. Muitos desses protestantes, inclusive, estão completamente perdidos. E há um abismo gigantesco entre os católicos e os protestantes. Isso é inegável. Até os protestantes, até que seguem aqui o canal, nós até falamos irmãos separados, estão separados por um abismo gigantesco. E nós não podemos, no caso, ficar calados perante isso daí. Por exemplo, este ano tem a dita, entre aspas, para os protestantes, comemoração da reforma protestante. Fecha aspas. Eu não comemoro o cisma. Eu não comemoro a heresia. Eu lamento por isso. Eu lamento por isso tudo. Eu lamento que Lutero foi lá em 1517, no dia 31 de outubro, e fixou lá as suas 95 teses, vindas de sua cabeça, lá dentro dos ditos estudos, que ele falou que foi iluminado pelo Espírito Santo para fazer esses estudos, não sei de onde. Por quê? Porque ele estava, inclusive, protestando contra quem? Contra a Santa Igreja Católica. A partir da hora que ele coloca as 95 teses na frente do castelo de Winterberg, ao sul de Berlim. Ele, com certeza, estava inspirado em uma coisa que não era de Deus. Porque vejam a quantidade de coisas que aconteceram depois da Revolução Protestante, da criação desse grande relativismo na sociedade. Logo mais, você teve a Revolução Francesa, depois você teve revoluções e mais revoluções, Revolução Bolchevique, enfim, o relativismo já havia sido plantado. E Lutero foi utilizado como arma até pelo próprio demônio para plantar esse relativismo na sociedade. Se nós formos analisar a questão histórica. Porque depois, meu caro, só houve perseguição contra católicos, católicos... Católicos já eram perseguidos, daí aumentando ainda mais as perseguições. Inclusive, perseguições contra os próprios ditos cristãos também, os próprios protestantes. Porque, por exemplo, quando Henrique VIII foi reformar, entre aspas, a Igreja Católica na Inglaterra, ele expulsou todos os católicos, matou, fez tudo quanto é tipo de coisa lá, e quem não se declarasse a favor da seita da Church of England, que é a igreja na Inglaterra, a igreja anglicana, também teria a cabeça cortada, como aconteceu também com muitos protestantes de outras seitas, de outras apêndices. É tanto que muitos foram para os Estados Unidos, outros foram para a Holanda, na época não eram Estados Unidos, eram as colônias, 13 colônias da Nova Inglaterra, as 13 colônias britânicas, muitos foram para lá, fugiram, porque teriam, inclusive, a cabeça cortada, não apenas por Henrique VIII, depois, a dinastia Tudor, por inteiro, somente perseguiu católicos e pessoas que eram contra a seita anglicana. Né? E também podemos citar o que Calvino fez na Suíça, na Holanda, né? Uma lobotomia naquele povo que dá dó que até hoje você vê essas pessoas prostradas, inclusive, até para o próprio ateísmo, para, inclusive, muitos caindo já para o malmetismo, enfim, você vê que aquele povo está cada vez mais engenerado na Holanda, por exemplo, né? Que aprovou todo tipo de coisa, por exemplo, a Suécia, por exemplo, né? Ou seja, foi criada uma lobotomia na cabeça dessa gente, né? Países que antes da Revolução Protestante eram católicos, assim como a Inglaterra e os principais dos alemães eram católicos na época medieval, né? Os reis e príncipes tinham obediência a Roma, né? Eu não vou falar a questão do Vaticano em si, porque até então não existia a Basílica de São Pedro, mas sim Roma, né? A partir da hora que estes reis e príncipes, né? Dos principados, enfim, de toda essa região do norte da Europa, falam assim, ah, vamos ouvir o que há de novidade aí, né? Que Lutero vai falar, ou que Calvino, ou Henrique VIII vai lá, vou lá reformar a igreja, eu mesmo fazer pra eu que eu possa casar de novo, eu vou usar a força pra isso, né? Aí você há uma quebra histórica, ou seja, há uma espécie de quebra de uma tradição que já vinha de muito tempo, ou seja, é algo revolucionário, sim, porque também tem muitas pessoas que me perguntam por que eu falo revolução protestante, porque revolução é algo que quebra uma ordem, e já tínhamos uma ordem, por exemplo, a Europa, se nós somos analisar, ela sempre veio fundamentadas em cima de desenvolvimentos feitos pela Santa Igreja Católica, isso há muito tempo, vindo de muito e muito tempo, podemos nos colocar na questão de avanços científicos, avanços astronômicos, observatórios que foram feitos inclusive por monges, que estudaram isso daí, avanços culturais, avanços literários, debates feitos pelos escolásticos, as universidades que foram inclusive uma criação da Santa Igreja Católica, os hospitais de caridade, os avanços agrários, a criação de novas tecnologias inclusive de fundição, de ferro, porque antigamente se podia mudar o ferro de um jeito, os monges foram lá, dentre os, inclusive, os monges da Ordem de Circes, eles, eles foram lá e descobriram uma outra forma de fazer fundição, né, então, há uma, um desenvolvimento que já vinha pujando, né, na Europa, né, isso daí foi interrompido a partir da hora, principalmente desses países do norte, da Europa, é a partir da hora que eles quiseram se rebelar contra a Santa Igreja Católica, ouvindo um sujeito que disse que foi iluminado pelo Espírito e fez lá as suas 95 teses, e vejam bem, o que nós defendemos aqui tem uma raiz de concepção vinda de Cristo, né, porque Cristo não deixou, ele deixou uma ordem expressa, né, se você pegar, inclusive na Sagrada Escritura, em Mateus 16, deixou uma ordem expressa para Pedro, né, Pedro, por exemplo, negou a Cristo três vezes e não deixou de ser Papa, foi para Roma, morreu no martírio junto com Paulo, né, na mão dos romanos lá, que mataram eles, né, Pedro, inclusive, foi enterrado de uma forma até para fora dos muros da cidade, né, então, há uma questão histórica, há uma questão de fé, de doutrina, de tradição imutável vinda de Cristo, né, ninguém inventou isso daí, né, não foi um sujeitinho que foi lá e falou, ah, agora eu vou reformar a igreja católica, foi lá e inventou alguma coisa, as 95 teses, ninguém fez isso daí, né, mas, é, vale lembrar mesmo, que isso daí é vindo, inclusive, do mal, né, de pessoas que querem que as pessoas se separem da Santa Igreja Católica, né, a cabeça dessas pessoas é, obviamente, feita pelo demônio, né, porque a salvação está ligada na Santa Igreja Católica, né, porque foi dada a ordem ao Pedro, é, Cristo falou, tudo que você desligar aqui na Terra será desligado no céu, né, e o Papa é o sucessor legítimo de Pedro, através da Santa Hierarquia, né, então é isso daí que eu tenho para dizer, né, o porquê nós não temos que criar uma espécie até de unidade entre cristãos, não existe unidade com quem está em cisma, com quem está em heresia, não existe isso, não existe unidade nem entre o próprio protestantismo, mas eu vou gravar agora em setembro, é, vou gravar, vou ver se, não sei se eu vou gravar em cinco vídeos ou em só um vídeo, falando dos cinco somente Zilutero, vou explicar exatamente cada um deles, né, e eu vou continuar explicando, vou continuar aqui exortando as pessoas, é, não vou pegar leve, não vou pro lado do politicamente correto, o canal, ele tem uma direção de um apostolado para ser feito dentre os católicos, né, vamos tentar criar aqui, né, as pessoas, todo mundo é bem-vindo aqui, todo mundo, tem pessoas e outras que nem são católicos que estão começando a aprender muita coisa, inclusive em canais no YouTube que são católicos, muito mais brilhantes que esse, aliás, inclusive que eu fiz, eu falei até recentemente em um outro vídeo que eu gravei com dicas de canais católicos, então, não existe esse papinho, gente, não existe, com todo respeito, não existe esse papo, sabe, respondo com toda educação da mesma forma como vocês escreveram nos comentários, agradeço o comentário, mas não existe, não adianta eu também explicar, e eu nem vou falar porque umas quatro, cinco pessoas direto, falam, ah, mas por quê, por quê, como também vão em outros canais católicos, né, é até irônico que nós católicos aqui no YouTube estamos em minoria, há muitos, N canais e protestantes, né, que estão lá, muitos, eu não vou generalizar, mas muitos deles falando, pregando, inclusive, contra dogmas católicos, falando de Maria, falando mal de Maria, falando um monte de imbecilidades, é claro que nem todos os protestantes fazem isso, eu seria um estúpido ser o generalizado, generalizado, sim, mas, infelizmente, há poucos canais católicos que defendem a fé, que defendem a doutrina católica, e esse pequeno espaço é pra isso, não importa quantas visualizações tenha, quantas pessoas estejam aqui, nós vamos continuar defendendo a fé, né, vamos continuar falando de Cristo, falando da Santa Igreja Católica, de Maria, da Imaculada Conceição, vamos continuar falando isso daí, tratando o tema, é claro, com todo o respeito, criticando o que deve ser criticado, criticando as heresias, e com embasamento histórico, é exatamente isso aí que nós fazemos, tá bom pessoal, forte abraço, fiquem com Deus, salve Maria, e até a próxima.